Uma dica aí, tanto ridícula, mas que é sempre útil a informação, às vezes o cara nem sabe, né? Muita gente às vezes me pergunta, acha que só o live. Enfim, você quiser, e você importar uma seção, um arquivo, qual você não saiba o andamento da seção, aqui no Pro Tools, né? Letra T do seu teclado aí, você tem essa opção aqui, ó, com o maestrinho aqui ligado, tá vendo? Você pode ir aqui, ó, clica no mais, com o T, ó, você bate aqui no ritmo da música, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, beleza? Olha lá, 125. E o T desligado, que é outra função, que eu não vou explicar agora, mas, enfim, também vai, ó, um, dois, três, quatro, um, um, dois, três, quatro, um, dois, два, murro no olho, ó, eita, porra, 250. Então você aqui na tecla T do teclado, você tem esse atalho aí, pra você descobrir o beat, às vezes a banda vai gravar, ou o artista, ou a voz violão pra fazer uma guia, o cara não sabe o beat, então o que? o que eu faço? eu mando a banda tocar ou o cara tocar aqui a voz e o violão e vou dando esse T aqui, no beat do que a pessoa tá tocando uma dica legal quando tem uma banda ou mesmo uma guia de voz e violão geralmente é hora do refrão a banda dá uma corridinha, então mais ou menos você vai achar uma média desse beat aí da música geralmente é hora do refrão eu gosto sempre de deixar a banda tocar e na hora do refrão eu faço isso a mesma coisa quando eu vou fazer uma guia de voz e violão, beleza? uma dica aí, que parece ser bobagem, mas muita gente não sabe, um abraço